GKCDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. E quando chega sexta-feira, ela liga a saudade. Então prepara as amiguinhas que hoje eu mato só à vontade. Olha que o golpe tá aí, cai quem quer, cai quem quer. Eu vou beber arrodeado de mulher, a coragem foi, já era que o foguete não tem ré. Eu vou beber arrodeado de mulher, a coragem foi, já era que o foguete não tem ré. Eu vou beber arrodeado de mulher, a coragem foi, já era que o foguete não tem ré. E quando chega sexta-feira, ela liga a saudade. Eu vou beber arrodeado de mulher, a coragem foi, já era que o foguete não tem ré. Eu vou beber arrodeado de mulher, a coragem foi, já era que o foguete não tem ré. Eu vou beber arrodeado de mulher, a coragem foi, já era que o foguete não tem ré. O meu desafio é andar sozinho. Espera no tempo, nosso destino, logo olhar pra trás. Espera na paz que me traz, ausência no seu olhar. Chama na pressa, menino! Traz nas asas um novo dia, me ensina a caminhar. Mesmo eu, meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor. Onde vai, eu te entendo agora, por favor me ensina como guardar. Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho, esperar no tempo os nossos dias. Não olhar pra trás, esperar na paz que me traz, ausência no seu olhar. Traz nas asas um novo dia, me ensina a caminhar. Mesmo eu, meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor. Onde vai, eu te entendo agora, por favor me ensina como guardar. Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Show! Eita, porra, som! Cerro do Goveira, baboão! Olha, chegou o fim de semana, partiu pro bar. E hoje o piseiro não tem hora pra acabar. Vou botar pra moer, vou botar pra quebrar, vou cair na bagaceira, se tem hora pra voltar. Vou chegando perto dela e vou dançando corredinho. Só no moedinho, só no moedinho, só no moedinho. A melhor coisa do mundo é o horror de produção. Eita, volta pra moer, amanhã sou um paredão. Eu digo bota pra moer, vou botar pra quebrar, vou botar pra moer, vou botar pra quebrar, vai descendo do sozinho, desce, desce devagar. Vou botar pra moer, vou botar pra quebrar, vou botar pra moer, vou botar pra moer, vou botar pra quebrar, vai descendo do sozinho, desce, desce devagar. Chegou o fim de semana, partiu pro bar, hoje o piseiro não tem hora pra acabar. Vou botar pra moer, vou botar pra quebrar, vou cair na bagaceira, se tem hora pra voltar. Vou chegando perto dela e vou dançando corredinho, só no moedinho. A melhor coisa do mundo é o horror de produção. Então volta pra moer, amanhã sou um paredão. Eu digo bota pra moer, bota pra quebrar, hoje a festa é open bar. Vou botar pra moer, vou botar pra quebrar, vai descendo do sozinho, desce, desce devagar. Vou botar pra moer, vou botar pra quebrar, hoje a festa é open bar. Vou botar pra moer, vou botar pra quebrar, vai descendo do sozinho, desce, desce devagar. Vou botar pra moer, vou botar pra quebrar, hoje a festa é open bar. Vou botar pra moer, vou botar pra quebrar, vai descendo do sozinho, desce, desce devagar. Por isso eu bebo, canto e choro todo dia Se ela voltasse eu não aprontaria Quantas vezes me avisou, agora só se missou Olha cabelo bagunçado, barba por fazer Só ando virado e não paro de beber Depois que ela foi embora minha noite virou dia Nossa cama ficou fria Bebendo todas e beijando outras bocas pra esquecer Essa saudade que eu sinto de você Por isso eu bebo, canto e choro todo dia Se ela voltasse eu não aprontaria Quantas vezes me avisou, agora só se missou Jogando na rua, sem ensino todo dia Toda noite cama fria Coração tá no seu corpo vivendo essa agonia Toda noite cama fria Vivendo de bar em bar, de noite, noite e dia Toda noite cama fria Bebendo todas e beijando outras bocas pra esquecer Essa saudade que eu sinto de você Por isso eu bebo, canto e choro todo dia Se ela voltasse eu não aprontaria Quantas vezes me avisou, agora só se missou Jogando na rua, sem ensino todo dia Toda noite cama fria Coração tá no seu corpo, me engança do dia Toda noite cama fria Vivendo de bar em bar, de noite, noite e dia Toda noite cama fria Toda noite cama fria Toda noite cama fria Cheia de malícia, chega rouba na missão Quando ela passa, remedos que sentação Faz vídeo pro Tik Tok, rebolando o rabetrão A novinha do Tik Tok tá perdendo a noção Ela bate o bumbum no baredão Ela bate o bumbum no baredão Rebolando, rebolando, rebolando até o chão Rebolando, rebolando, rebolando o rabetrão E ela bate o bumbum no baredão E ela bate o bumbum no baredão Rebolando, rebolando, rebolando até o chão Rebolando, rebolando, sobe e desce o rabetrão Cheia de malícia, chega roubando a atenção Quando ela passa, a menos que sensação Me faz vídeo pro tiktok, rebolando o habitão A novinha do tiktok tá perdendo a noção E ela bate o bumbum no paredão Rebolando, rebolando, rebolando até o chão Rebolando, rebolando, rebolando o habitão E ela bate o bumbum no paredão Rebolando, rebolando, rebolando até o chão Rebolando, rebolando, sobe e desce o habitão Aô, pressão! Cê roda com o Pereira, babai! Aô, baixão! Cê roda com o Pereira, bebê! Alô, amor, atenda logo a ligação E vê se não judia do meu coração Alô, amor, atende aí E vê se não judia de mim Vê se não judia de mim E agora tô aqui sozinho Coração amargurado pensando em você Porque você me bloqueou Eu só saí com meus amigos Saí pra beber Aí eu bebo, bebo Bebo apaixonado por você Eu tô ligando e ela não quer me atender Aí eu choro, choro de saudade de você Aí eu bebo, bebo Bebo apaixonado por você Eu tô ligando e ela não quer me atender Aí eu choro, choro de saudade de você Atende o telefone aí, bebê E agora tô aqui sozinho Coração amargurado pensando em você Porque você me bloqueou Eu só saí com meus amigos Saí pra beber Aí eu bebo, bebo Bebo apaixonado por você Eu tô ligando e ela não quer me atender Aí eu choro, choro de saudade de você Aí eu bebo, bebo Bebo apaixonado por você Eu tô ligando e ela não quer me atender Aí eu choro, choro de saudade de você Aí eu bebo, bebo Bebo apaixonado por você Eu tô ligando e ela não quer me atender Aí eu choro, choro de saudade de você Aí eu bebo, bebo Eu bebo apaixonado por você Eu tô ligando e ela não quer me atender Aí eu choro, choro de saudade de você Atende o telefone aí, bebo Atende o telefone aí, bebo Atende o telefone aí, bebo Atende o telefone aí, bebo